Olá, bom dia! Pessoal, que Deus abençoe a todos e tenha um bom domingo para todos vocês, né? E hoje é dia 9, amanhã é segunda, amanhã é dia 10. Os bancos estão autorizados a operar esse crédito a partir de amanhã. Então, essa autorização dada pelo Ministério da Cidadania, ela tem a validade a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, os bancos já podem começar a operar, a oferecer o crédito a vocês. Lembrando, pessoal, que é vocês que procuram os bancos, não é para os bancos estarem procurando vocês. Isso está expressamente proibido lá, na portaria, inclusive, né? Então, os bancos não podem estar assediando vocês, como estava antes, né? Vocês que devem escolher o banco, que vocês queiram tomar o seu crédito, o seu empréstimo e fazer a sua proposta lá, certo? Diretamente com os bancos. São 12 instituições com a Caixa Econômica, certo? Pessoal, muita gente pergunta, Marivaldo, quem já fez o pré-cadastro, pode cancelar? Pessoal, você não assinou contrato nenhum. Os bancos aí que vocês fizeram o pré-cadastro vão enviar ainda um link para vocês fazer a assinatura digital, confirmar. O seu empréstimo só será confirmado depois desta assinatura. Tem questionário para responder, tem um monte de coisa. Então, não tem nada formalizado. Alguns representantes aí de bancos podem estar pressionando a vocês, dizendo que vocês não podem cancelar. Pode sim. É só você não assinar o contrato. O seu contrato, pessoal, é um contrato, vocês aceitarem ou não. Você não é obrigado a assinar nenhum contrato. Qualquer contrato que exista. Vou supor que você vai fazer uma compra, um plano de celular. Vamos dar um exemplo. Aí o pessoal vem com aquele papelada toda para você ler e assinar. Se você não concordar lá com nada daquilo ali, você não assina. Pronto, acabou o contrato ali. A mesma coisa é esse empréstimo. Enquanto você não assinar, não tem nada valendo. Nada está valendo. Se você pegar o contrato lá, ler o contrato, que eu vou mandar para vocês o link. Neste link, pessoal, vai estar lá todo o questionário, o contrato inteiro, dizendo quanto é que você vai tomar de empréstimo, quanto vai pagar de juros, qual o valor das parcelas, qual o valor total que você vai pagar de juros, tudo isso vai estar no contrato. Se você não achar de acordo, você não assina e diz que não quer. Não quer. Se ele negociar um valor menor, uma maneira melhor para vocês, do jeito que vocês querem, aí vocês vão lá e assinam. Então, enquanto você não assinar esse contrato, que será digital, certo? Se você concorda, provavelmente vai ser aí se perguntar, concorda com tudo isso ou não. Se você dizer não concorda, acabou o contrato. Morreu o contrato. Então, não existe isso de dizer que você não pode cancelar um pré-cadastro. Pré-cadastro é mais ou menos uma simulação. Eles fazem o análise lá, aí está aprovado aqui o seu empréstimo. O valor é esse, o valor de parcela é esse, o juro é esse. E aí vocês vão ver o contrato lá e concorda ou não concorda com tudo isso aí. Se você não concordar, babar o contrato. E aí vocês procuram um outro banco, uma outra financeira para fazer. Então, não caiam nessa desses representantes dizer que você não pode voltar atrás. Não pode voltar atrás depois que assinar o contrato. Que isso será enviado ainda depois e de amanhã em diante. Vocês não assinou contrato nenhum ainda. Nenhum contrato vocês assinaram ainda. Os contratos vão estar disponíveis a partir de amanhã. Agora, a partir de amanhã, quando o banco enviar um link, onde vocês vão concordar ou não, ali sim, tenha cuidado. Eu aconselho que vocês leiam direitinho tudo o que vai estar no contrato. Antes de fazer a assinatura digital. O link será enviado para vocês por esses bancos aí. Provavelmente o PAN, o Safra, onde vocês fizeram o seu cadastro, a sua simulação, vamos dizer assim, a sua digitação, certo? Vocês vão receber esse contrato para a assinatura digital. Só após essa assinatura, aí sim, que o seu contrato está assinado e aí vocês não poderão voltar atrás mais. Então, tenham cuidado com essa assinatura digital, tá bom? Sobre a caixa. Pessoal, eu vou falar aqui sobre a caixa, porque a presidente da caixa aí dá previsão, né? De quando começará a operar o crédito pela caixa econômica. Então, eu peço que vocês acompanhem esse vídeo com muita atenção. Pessoal, sempre eu peço isso, porque eu observo que a maioria das pessoas aí não assiste o vídeo todo. E sempre volta fazendo perguntas que a dúvida já foi respondida no próprio vídeo. E aí continua com mais dúvidas ainda. E depois reclama de mim que eu não estou respondendo lá nos comentários. Imagina, pessoal, milhões de pessoas perguntando lá para mim só responder. Por isso que eu faço os vídeos, porque os vídeos eu respondo a milhões de pessoas. Esse vídeo aqui vai responder a dúvida de muitas de vocês aí que tem determinada dúvida a respeito desse empréstimo, certo? Se inscreve no nosso canal, quem não é inscrito ainda, por favor, ajuda a nós aí. Eu peço isso em todos os vídeos aí, né? Então, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho de notificação, todas as notificações. Não esquece do joinha, do like ou dislike se não gostar. Compartilha nas redes sociais de vocês este vídeo. E nos segue também nas nossas redes sociais, que sempre estará na descrição aqui abaixo do vídeo, tá bom? Então, pessoal, na quinta-feira, dia 6, a Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica, disse novamente que o banco irá operar o crédito consignado para o beneficiário do Auxílio Brasil com juros menores que o teto determinado pelo Ministério da Cidadania. Você sabe que o teto máximo deste juro não pode ser mais que 3,5%. E a Caixa disse que vai operar abaixo desses 3,5%. Não sabemos qual será o juro que será operado lá pela Caixa Econômica. Não vou dizer a você que é 3, 2,9%, não sei. Ainda não foi falado aí pela presidente, não foi ainda divulgado, tá? O objetivo da Caixa, segundo a presidente, é de operacionalizar o crédito consignado no Auxílio Brasil para aquelas que possuem dívida no cartão de crédito como apoio para substituir essas dívidas mais caras por uma mais barata, disse ela em uma coletiva sobre a nova campanha de renegociação de dívida. Olha só, sobre aquele lance de trocar uma dívida com juros maiores por uma com juros menor. É mais ou menos isso que a Caixa vai incentivar as pessoas que estão endividadas em cartões ou algum outro empréstimo, que o juros seja muito mais alto, claro que seja, não que são mesmo, né? Todo mundo sabe disso. Que essas pessoas peguem esse empréstimo para pagar essas dívidas. Ou renegociar a dívida anterior, que está lá com juros bem mais altos, tá? E pagar com esse empréstimo. Não sei exatamente como vai funcionar isso aí. Se é uma dívida só que vocês tenham na Caixa, ou se é dívida geral, qualquer banco, qualquer cartão, vocês vão poder fazer isso. Só vamos ter essas informações depois. Com essa fala da presidente da Caixa, o que eu posso responder para vocês? Que é a dúvida também de muita gente. Negativado, vai poder pegar? Vai. Todos vocês negativados vão poder pegar o crédito, pelo menos aí na Caixa. Porque isso aqui já está dizendo tudo. Se você está endividado com o cartão de crédito e qualquer outra dívida, você está com o seu nome lá no SPC ou Serasa. Você está com o seu nome negativado, não é verdade? Então, se ela está dizendo aqui que vocês vão poder pegar o empréstimo para negociar esta dívida, fazer uma renegociação, significa que lá na Caixa não haverá esse lance de consulta para ver se você está com o SPC ou o nome negativado, em geral. Vamos dizer assim logo, negativado. Então, a Caixa com certeza vai operar o crédito para vocês que estejam com o nome negativado aí, o nome sujo no popular, como vocês chamam aí. Então, isso aí, como eu falei para vocês, alguns bancos podem sim negar, pessoal. Muita gente cai de pau em cima de mim, diz que eu não sei porque é um crédito, é um empréstimo que não tem risco de nada de prensa porque é descontado em folha. Agora, eu sempre falei a vocês que o risco não é enquanto você está recebendo o benefício, não. Enquanto vocês estão recebendo o benefício, realmente o risco não existe. O risco vem à tona após você, por acaso, você perder o seu benefício do Auxílio Brasil. É essa a possibilidade que os bancos vêm analisando. Não quer dizer que um empréstimo consignado tem que fazer a consulta, se você está com o nome negativado ou não. Claro que não, mas em relação ao Auxílio Brasil, existe a possibilidade de um beneficiário perder o Auxílio Brasil. E perdendo o Auxílio Brasil, o governo não tem aonde descontar mais esse pagamento para repassar para o banco ou a financeira. E aí, é o banco e a financeira que irão correr atrás do cidadão para que esse cidadão venha a pagar sua dívida. E aí, o empréstimo deixa de ser consignado e se torna-se pessoal. E isso vai acontecer bastante. Vocês sabem muito bem disso, não estou falando nenhuma bobagem aqui, nenhuma besteira. Vocês sabem muito bem disso, todos os meses, vocês mesmos se deparam aí, não sei se vocês se deparam com isso, de ter o seu benefício suspenso ou cancelado por alguns meses. Alguns até cancelaram mesmo de vez e não voltam mais. É essa a preocupação desses bancos. Quando começam a operar os créditos? A caixa mesmo. A caixa, a presidente disse que a previsão está entre dia 10 e dia 15. Pessoal, essa previsão, já está dizendo tudo, é uma previsão. Não quer dizer que seja dia 10, que é amanhã, já esteja operando. Não quer dizer. Então, o prazo para começar a operação da caixa é entre dia 10 e dia 15. Depois de começar a operação, pessoal, aí vocês vão fazer o seu pedido lá do seu empréstimo. O dinheiro não vai cair na hora, com certeza. Deve dar um prazo aí de 24 horas, você vai lá, para poder, esse dinheiro ser creditado em sua conta. A conta, já falei aqui, é a conta onde você recebe o seu benefício. Esse crédito do empréstimo não cairá no cartão do Bolsa Família, nem cartão cidadão. Cairá em uma conta. Qual é a conta que você recebe o seu benefício? Caixa tem? Beleza, vai cair no caixa tem. Você recebe através de uma conta poupança da caixa? Vai cair na conta poupança da caixa. Vocês não vão poder indicar, pelo que eu vi lá na portaria, indicar um banco. Uma conta. Vós pôr uma conta do Banco Itaú, do Banco Bradesco, Banco do Brasil. Não vai poder. Pelo menos é o que está na portaria. A conta que vocês vão poder indicar, na verdade, é a conta onde vocês recebem o seu auxílio Brasil. Esta será a conta onde vai ser creditado o dinheiro de vocês. Sobre o valor. O valor a ser disponibilizado. Pessoal, isso depende do juro que a caixa vai operar o crédito. Eu estou vendo aí o Banco Pan. Muita gente recebendo as mensagens do Banco Pan, né? Já com o valor de R$ 2.400. Na verdade, o Banco Pan, não sei por que, está liberando um valor menor do que o que realmente deveria ser. Não sei se o Banco Pan está cobrando alguma taxa embutida nisso aí. Vocês têm que ler o contrato do Banco Pan. Eu estou achando estranho só R$ 2.400 do Banco Pan. O Banco Pan deveria ser, no máximo, no mínimo, R$ 2.500, R$ 2.550, R$ 2.400. O pessoal tem que ver isso aí. É melhor vocês verem direitinho, porque além dos R$ 3.500, o Banco Pan pode estar cobrando alguma taxa embutida que não é permitido nenhum tipo de taxa, a não ser o juro de, no máximo, R$ 3.500. Então, tem alguma coisa errada aí, certo? A caixa, não sabemos o valor. Estão dizendo aí, eu vi rumores de R$ 3.000. Eu acredito que não chega a R$ 3.000. No máximo, a caixa deve chegar aí, dependendo do juro que ela vai operar o crédito. R$ 2.500, R$ 2.600. Não sei, não vou falar aqui sobre o valor que a caixa vai liberar para vocês. Outra coisa, pessoal, eu acredito que não é, vocês aí que estão querendo tomar empréstimo, não é obrigado vocês tomarem os R$ 2.400, que está liberado R$ 2.500. E se você necessitar de valor menor, você pode negociar um valor menor com o banco que você quer tomar um empréstimo. Porque não é porque você tem aí liberado R$ 2.400, que você vai tomar, claro, se vocês quiserem, pode tomar. Mas eu posso supor que eu, Marivaldo, só preciso de R$ 1.000, eu só vou querer R$ 1.000. Eu vou lá e faço para o banco, eu só preciso de R$ 1.000, não quero R$ 2.400. Se o banco dizer para você que não pode, você procura outro banco. Porque isso não existe, não, é obrigar você a tomar o valor total, para você se endividar totalmente com o valor, com o limite total de R$ 160 por parcela. Eu quero me comprometer com menos parcela, com um valor menor, ou que seja R$ 160, mas que seja em 12 meses. Aí pega um valor menor, se vocês quiserem. Mas eu acho que o valor já é tão pouco, eu acho que ninguém vai querer valor menor, não. Eu acho que todo mundo vai querer o valor máximo que for liberado aí, com certeza, que ninguém vai querer pegar R$ 1.000 conto do empréstimo, que não vai dar para absolutamente nada, né? R$ 1.000, vai querer fazer o quê? R$ 2.400, R$ 2.500, aí já não dá, imagina, R$ 1.000. R$ 1.000, você vai no mercado aí, é uma feira só, para passar, e o horário você deve passar um mês. Pessoal, esse é o vídeo. Então, amanhã, provavelmente, teremos algumas novidades, de alguns bancos aí, tá? Então, vocês vão receber, desses bancos que vocês fizeram a sua digitação, um link, onde esse link vai direcionar você a um contrato. Onde esse contrato vai ter lá muita coisa para você ler. Provavelmente, o questionário também, da educação aí, pessoal, financeira também, que vocês vão preencher, tá? Não é preencher, é marcar um X, sim ou não, sim ou não. Mais ou menos isso, é que vai estar no questionário. Mais ou menos, sim ou não, sim ou não, sim ou não, certo? É sobre, você concorda ou não, concorda ou não, concorda ou não. Mais ou menos, é assim, esses questionários aí, que é link, é online. Então, vocês vão assinar online, assinatura eletrônica, assinou, concordou. Aí, agora, babau, não tem como voltar atrás. Por isso que é importante ler direitinho. Se você não tiver noção aí, desses contratos aí, pede alguém aqui, conheça um pouco mais, para dar uma lida aí, né, sobre o contrato, tá bom, pessoal? É isso aí, o joinha, o like. E vamos aguardar a definição da caixa, principalmente. Então, significa aí, pessoal, que a caixa vai operar, sim, o crédito, para os negativados, sim. E eu creio que também outros bancos aí, também vão operar o crédito para negativados, sim, também. Tá bom? Então, vamos lá. Obrigado.